Se você sempre teve o sonho de fazer balé e nunca conseguiu, se você acha que balé depois dos 30 não dá certo, e principalmente se você acha que uma lesão te impede de continuar dançando, olha, eu tenho uma coisa para te contar. Eu estou aqui para te mostrar que é possível. É possível evoluir no balé depois de adulta, é possível se desenvolver e ter mais confiança dançando balé, e principalmente é possível continuar dançando mesmo depois de uma lesão. Aqui no meu canal você vai encontrar tutoriais de movimentos, o passo a passo descomplicado para você aprender os movimentos do balé. Você também vai encontrar aulas de balé, aulas de fortalecimento, tudo aquilo que você precisa para continuar se desenvolvendo no balé, mesmo depois de adulta. Além de compartilhar com você os 25 anos que eu tenho ao longo dessa jornada dentro do balé, dentro do movimento. E você vai encontrar vídeo novo aqui no canal toda segunda e quinta ao meio dia. E eu sou Juliana Duarte, bailarina formada pelo Municipal de São Paulo, personal trainer há mais de 10 anos e especialista em reabilitação de lesões. Você me encontra lá no Instagram no perfil arroba juduartepeta aqui embaixo. Então não esquece, a gente tem um encontro marcado toda segunda e quinta ao meio dia. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu preparo especialmente para você. Quero te desejar mais uma vez boas-vindas e já vou deixar dois vídeos aqui recomendados para você, para você aproveitar o conteúdo já existente. Combinado? Eu te vejo num próximo vídeo.